Música Mais ou menos assim ó Segue o telefone, ligo pra ela E fala assim Você que tá em casa, compartilha essa live aí Canta junto com a gente, vai lá Música Música Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô reprendo de um jeito que eu não tenho Saudades no dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo suar Então atende o seu lar Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo suar Então atende o seu lugar Então atende o seu lugar Tô gritando socorro Tô gritando socorro Meu único pedido Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo suar Então atende o seu lugar Aquele amor gostoso Inclusive no Youtube Vai lá no Youtube, na fanpage Em todas as plataformas digitais que vai estar lá O nosso show Fábio Lopes e Rodrigo Estúdio Show ShowLivre.com